Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Flávia Carvão e esse é mais um vídeo sobre o minimalismo. Mas por que eu estou falando sobre o minimalismo? Porque minimalismo tem tudo a ver com coaching, tá? E quanto menos coisas você tiver, mais você vai poder ser, descobrir seu propósito de vida, enfim. Então, eu estou fazendo isso. Eu não gosto de pintar as unhas, eu não pinto há muitos anos. Antigamente essa bolsinha aqui, né, que eu tenho, você vê, ela não tem nada praticamente. Antigamente ela tinha bastante coisa, tinha vários esmaltes, mas eu realmente gosto das minhas unhas, coisas assim, naturais. E além disso, eu não gosto de passar tempo em salão de beleza e também muito menos gastar dinheiro com isso, tá? Eu prefiro gastar dinheiro com outras coisas, principalmente alimentação saudável, né, entre outras coisas. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, eu no meu Tudoist, que eu uso um programa de tarefas, aliás, eu até vou gravar um vídeo depois sobre isso, eu uso vários. No meu Tudoist, então, eu tenho de 12 em 12 dias essa tarefa de cortar as unhas, porque é quando começa a me incomodar. Incomoda por quê? Ah, porque incomoda para digitar, incomoda, incomoda o próprio toque em alguma coisa com as unhas grandes, já me incomoda também. Então, é realmente uma coisa que além de me incomodar, eu gosto de ver as unhas naturais. Então, o minimalismo é isso. Outro dia, até no post lá do Facebook, eu estava vendo, o pessoal estava comentando exatamente sobre isso. Ah, como que você faz em relação às unhas e tal, porque as pessoas que estão iniciando esse movimento de minimalismo, essencialismo, elas estão cada vez mais aderindo a isso de não pintar as unhas. Claro, nada contra, quem quiser fazer isso, ótimo, maravilha, tá? O minimalismo, ele não tem regra, você fica com o que é o mínimo necessário para você. Então, não necessariamente você tem que abolir a pintura das suas unhas. Depois, então, eu passo uma lixa, tá? Mas aqui agora eu quero mostrar esse vídeo rapidamente para vocês e eu uso isso aqui, tá? Você encontra em qualquer farmácia, em shoppings, você usa primeiro uma lixa que é um pouco mais grossa, que é essa azul aqui, eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem o efeito. Você passa, depois você passa essa lixa cinza, e logo depois você passa esse branco, que dá um brilho instantâneo. Conseguem ver? Eu espero que esteja dando para ver o brilho e a diferença de brilho, tá? Então, uma coisa super prática para o dia a dia, para quem está adotando esse estilo do minimalista. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço a todos!